Olá pessoal aqui é o Alexandre falando do blog canal N64 Brasil estamos aqui para mais um vídeo e será um vídeo até que rápido não será um vídeo muito longo qual é o vídeo eu vou trocar o LED dessa placa aqui do Gamecube essa placa é a mesma placa onde eu troquei a bateria em outro vídeo que estará aqui na descrição então temos aqui o LED vocês podem ver aqui que ele é tipo um amarelo meu alaranjado né e eu vou trocar por esse daqui que é um LED azul de 3 certo então a ideia é simplesmente pegar de soldar esse daqui e soldar esse daqui no lugar será um vídeo bem rápido tá na descrição até vou deixar também um esquema aqui dessa placa né onde é o positivo e o negativo assim quem quiser fazer a troca também conseguirá fazer então primeiramente eu vou de soldar aqui o pino o LED e vou soldar um novo no lugar então quando eu voltar eu vou voltar já com o novo LED esse LED azul no lugar certo então até daqui a pouco bem estamos aqui de volta né então mostrar aqui não é a solda até que ficou ok né como vocês podem notar aqui então tá aqui a solda feita aqui tá o LED antigo tá um LED amarelo como vocês podem notar então agora está aqui um LED azul certo ficou até que legalzinho não ficou feio até a bateria aqui tá funcionando ainda né até hoje a bateria que eu troquei né e agora o que eu vou fazer basicamente vou montar de volta e vou ligar o videogame e testar com vocês o novo LED então até daqui a pouco bem estamos aqui de volta né no Gamecube finalmente ele está totalmente montado é que o SNES melei aqui tá minha TV né tá desligado então vou fechar aqui e eu vou ligar vou ver se vai funcionar o LED bem eu tô aqui de volta porque eu fiz o teste e só depois do teste eu fui perceber que eu fiz um erro bem idiota que eu troquei por algum motivo a pluralidade tá ou seja eu inverti em vez de colocar o positivo que é do lado esquerdo eu coloquei do lado direito só depois eu percebi que eu cometi esse erro muito idiota então peguei eu eu reabri o Gamecube certo e soldei as pernas na posição correta tá vocês vão perceber que o positivo vocês vão ver que ele tem meio que um ressalto na parte azul e o negativo ele é reto os esquemas que eu tô usando eles estão corretos mas eu que fiz a besteira de soldar do lado errado então agora eu soldei do lado certo e vamos fazer o teste bem então tá aqui de novo não montei totalmente mas dessa vez deu certo olha só o LED funcionando então eu vou montar o Gamecube para ver como ficará o resultado final bem estamos aqui de volta finalmente né então a televisão tá já tá no HDMI correto aqui o Gamecube tá com o Smash Melee vamos ligar e vamos ver o resultado final o LED azul e o Gamecube funcionando ó então novamente aqui o Gamecube com o LED azul Smash Melee aqui o Gamecube está funcionando certo certo até quase 180p perfeito perfeito e aqui o Gamecube 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 com o LED azul ficou muito mais bonito do que o padrão e aqui o Smash Melee perfeito aí certo até 480p então tá aqui o resultado final ficou muito bonito é um mod bem simples só não cometa o mesmo erro que eu cometi né de trocar a polaridade mas essa tá muito certo então espero que vocês tenham gostado do vídeo comentem, dê o like né espero que vocês tenham gostado é um mod bem simples tá não é muito um tutorial mas na descrição estará também o esquema tá muito obrigado quem assistiu até agora e até a próxima falou tchau